O concurso de pessoas é um estudo inteligente, porque concurso de pessoas é uma matéria frequentemente discutida no cotidiano dos nossos tribunais. E, por causa disso, ela é frequentemente cobrada nas questões de prova. Sobre o concurso de pessoas, fundamentalmente a gente precisa saber que são quatro os requisitos que configuram o concurso de pessoas. Primeiro requisito, pluralidade de indivíduos e de condutas, o que significa mais de um indivíduo e cada um deles está praticando uma ou mais condutas, portanto, pluralidade de condutas. O segundo requisito é o liame subjetivo entre os indivíduos. Liame subjetivo significa prévio ajuste para o cometimento daquele crime em concurso ou, ao menos, a noção, no momento da conduta, de que os agentes estão praticando aquele crime em concurso. Terceiro requisito, identidade de infração penal, ou seja, aqueles indivíduos precisam estar em concurso para a prática de um mesmo ou mais de um crimes em comum. Então, não é possível haver concurso de pessoas se os agentes estão cada um achando que vai praticar um crime diferente. Quarto e último requisito, relevância causal de cada conduta, ou seja, a conduta de cada um dos indivíduos envolvidos no concurso precisa ter relevância para a produção daquele resultado criminoso. A teoria adotada no direito penal brasileiro para responder como fica a questão da resposta penal na hipótese de concurso de pessoas é a chamada teoria do monismo temperado, que alguns autores chamam de monismo moderado ou mesmo teoria eclética. O monismo temperado, ele significa, desmembrando esses termos, duas coisas. Monismo significa que todos os indivíduos em um concurso de pessoas vão responder pela prática do mesmo tipo penal ou dos mesmos tipos penais, se tiverem praticado mais de um. E temperado ou moderado, porque serão levadas em consideração as questões referentes à culpabilidade de cada um dos indivíduos, a individualização da pena em cada um deles, participação de menor importância ou eventual cooperação dolosamente distinta. Essa foi a dica de hoje. Um abraço. E aí E aí